Conversando, né, antes da gente começar a gravar esse podcast aqui, eu estava conversando com meu irmão, meu irmão é biólogo e durante o início da graduação dele ele trabalhou com microbiologia, então ele entende um pouquinho mais que a gente desse assunto aí. E ele estava falando um pouquinho que parece que o grande problema que a gente está tendo com o Covid-19, com o coronavírus, é que ele é uma espécie silvestre, né, então a gente não tem anticorpos contra esse tipo de vírus. Então os outros, às vezes por serem um bano, alguma mutação de algum vírus que já, o nosso corpo já tinha contato com algum, então a gente estava melhor para, o nosso corpo já estava com, assim, melhor para lidar com ele, né. Olá, seja bem-vindo ao Pausa para Respirar, um podcast semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo, eu sou a Gabriela, eu sou o Douglas e eu sou o Leandro. Leandro, hoje a gente vai falar de um podcast que é uma surpresa tanto para a gente quanto para você. É assim, não é de surpresa no tema, né, que a gente alinhou, eu acho que é um tema super importante, mas a gente, vocês principalmente, tiveram que estudar muito sobre isso, né. É, porque é uma coisa que a gente está planejando falar e foge do nosso know-how, né, mas devido à situação que está ocorrendo aqui no Brasil e no mundo, a gente achou que era importante entrar no assunto, que é o coronavírus e a proteção de riscos biológicos. Show de bola. Que o coronavírus é uma doença nova no mundo, mas os riscos biológicos possuem procedimentos de proteção que já são seguidos principalmente na área de saúde, mas que podem ser utilizados em outras áreas, até mesmo no seu dia a dia, que é o que é importante fazer nesse momento. Legal. Então, antes mesmo do Covid-19, que é o coronavírus que está afetando agora, a Anvisa já possui uma cartilha de boas práticas de segurança biológica que tinha corona. Então, os tipos de corona já eram previstos para... Ah, legal. Tipo, já existiu o vírus corona antes. É, porque corona é o tipo de vírus e o Covid-19 que é o que está afetando agora a gente. O último caso de corona que teve foi em 2002, mas era uma vez mais fraquinha. Ah, só. É, o que até, fazendo um adendo aqui, eu conversando, né, antes da gente começar a gravar esse podcast aqui, eu estava conversando com meu irmão, meu irmão é biólogo e durante o início da graduação dele ele trabalhou com microbiologia. Então, ele entende um pouquinho mais que a gente desse assunto aí. E ele estava falando um pouquinho que parece que o grande problema que a gente está tendo com o Covid-19, com o coronavírus, é que ele é uma espécie silvestre, né? Então, ele... Então, a gente não tem anticorpos contra esse tipo de vírus. Então, os outros, às vezes por serem um bano, alguma mutação de algum vírus que já... O nosso corpo já tinha contato com algum... Então, a gente estava melhor para... O nosso corpo já estava com, assim, melhor para lidar com ele, né? Então, o problema é que esse aí parece que veio do cara que comeu um mocego aí, o mocego já estava contaminado lá, então ele é silvestre. Então, o nosso corpo nunca teve contato, então não tem nenhum tipo de anticorpo para esse tipo de vírus, o Covid-19. Então, parece que o problema maior começa por aí, né? Entendi. E também uma coisa interessante, porque como esse vírus está aparecendo, tem muita informação aparecendo, muita informação confusa, falsa. Então, assim, já para falar aqui, também que é o material que a gente baseou, para fazer tudo o que a gente estudou aqui, a Anvisa, a NIOSH com a CDC e a OSHA têm muito material. Tanto de procedimentos biológicos e já tem procedimentos específicos para o Covid-19, que é como proteger, se proteger, proteger o ambiente de trabalho, planos de contingência e outras informações. Então, assim, se ficar alguma dúvida também, se quiserem pesquisar mais, tem sites específicos prontos só para isso, desses centros de confiança mesmo para trabalhar. Show. E eu acho que pode ser um tema aí, eu não sei se vocês prepararam, aquele... A gente tem que falar das fake news que rola aí, do carinha lá do WhatsApp, eu sou o químico autodidata aí do álcool em gel. Então, eu acho que... Eu acho que eu coloquei aqui. Ah, então beleza. Então, eu acho que é legal que são os quatro químicos aqui na mesa, é bom a gente dar a nossa visão para o pessoal aí que me fora também. Ah, eu coloquei, porque eu até coloquei aqui como funciona o álcool em gel, que a gente não sabia, a gente tinha discutido um dia desse. Ah, legal, boa. Então, Leandro, para começar a discutir sobre o vírus, quais são os principais vídeos de transmissão dele? Você sabe? Pois é, eu acho que esse aqui vai ser um podcast mais de vocês três do que eu, porque vocês prepararam muito bem o material, mas pelo que eu tenho ouvido aí, vocês me corrijam também, porque acaba que a gente escuta muita coisa e às vezes fica perdido aí, mas parece que o maior meio de transmissão dele é por meio de... Contato. Contato, né? Então, você tem às vezes um espirro ou alguma coisa assim, então ele não é liberado, exalação, essas coisas assim, ou é também? O tipo de corona, na verdade, ele é mais previsto por ser um tipo de vírus por via respiratória. Só que por a gente também, que a gente é muito aberto, o cálice é aberto, então ela se diminui bastante. Então, acaba que os problemas são mais desses de contato por questões de higiene mesmo. Entendi, entendi. Legal, então é questão de saliva, espirro, mucos, né? Em geral, a gente tem que tomar o cuidado. E eu estava vendo até em relação a fezes. Fezes também parece que é uma via. E meu irmão foi me contando ontem, então foi até legal, assim. Foi sem querer, a gente estava conversando, preocupado. A gente estava falando antes, minha mãe fuma, meu pai acabou de passar por uma cirurgia. Então, a gente fala assim, como é que nós vamos cuidar dos caras, né? Isolar eles, porque eles estão num grupo de risco, né? Então, e meu irmão estava falando que alguns testes, né? Em pessoas que morreram, às vezes na secreção nasal, já não tinha mais o vírus. Mas depois, quando testaram a secreção anal, né? Que são as fezes, etc., o vírus estava lá ainda. Então, às vezes as pessoas já tinham passado pelo processo ali, já não tinha mais nenhum sintoma, etc. Já estava curado, mas ainda o vírus estava latente no corpo deles. Então, foi visto através de fezes. Então, um cuidado que tem que ser tido aí também nos banheiros. O pessoal, uma orientação que eu vi é dar descargo com tampa fechada, etc. Porque para evitar a propagação do corona aí também. Que é muita coisa que a gente vai falar aqui hoje, na verdade, são boas práticas de fazer sempre. Sim, sim. São coisas que, ah, vai baixar a privada, como proteger. Então, assim, vamos lavar as mãos. São coisas que eram para ser de uso comum. Então, assim, até para quem é segurança do treino. A gente está falando isso muito por questões de segurança pública que está tendo agora. Mas até para participantes do trabalho mesmo. Você tem que ter um procedimento de controle dentro das indústrias. Tanto que isso reduz até o risco de outras doenças. Exatamente. Sem sombra de dúvida. Empresas que tratam com risco biológico, esses cuidados, eu costumo falar que a tendência de ocorrer essas exposições, de algum adoecimento, etc., é muito mais por práticas de higiene pessoal, boas práticas, assim, exceto, lógico, hospitais e etc., porque aí os médicos têm contato. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, evitar contato também, né? Então, aqui, foi meio que... Eu notei quando eu cheguei hoje, foi meio que diferente, porque todo mundo, oi, oi, tipo assim, ninguém nem cumprimentou ninguém. Mas, assim, é literalmente a gente evitar contato e, principalmente, quem tem pessoas, né? No grupo de risco, é ficar em quarentena. Então, quem tem avós aí, os pais são mais idosos, acima de 65, 70 anos aí, evite contato com o pessoal. Porque, outra coisa que aí eu já estava dizendo, que o meu irmão trouxe também, os maiores propagadores, e isso foi o artigo da Science que saiu, os maiores propagadores do coronavírus, né? O Covid-19, são aquelas pessoas que são assintomáticas. Ou seja, tende a ser o nosso grupo aqui, né? Pessoas saudáveis, estão bem. E, como a gente falou, que as vias de propagação deles são, nem é respiratório, mas, às vezes, coisinhas assim. Às vezes, a gente não vai ter nenhum sintoma, vai passar, vai ter Covid-19, mas o problema é que a gente pode espalhar ele aí para a galera. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. E, né? E falando das vias, de novo, né? Então, é bom também a gente falar um pouco da parte biológica. A gente acaba que está interligado, então é bom a gente ter uma geral. A via respiratória, ela pode ser... A contaminação por vias biológicas são por gotículos e aerossóis. E elas são dispersas via tosse, fala, espirro. Então, assim, é o que está no ar. Então, o cuidado que a gente tem que ter aqui, após esse podcast, é desinfetar os microfones. Sim, sim. Ainda mais do tipo de material, que a gente vai falar nisso ainda. Que tipo de materiais ainda podem ajudar com a proliferação deles. Aí, para começar, para continuar, né? Falar da diferença de gotículos e aerossóis. Tá, eu acho que a gotícula, a diferença vai ser ali, porque o aerossol, né? Até em termos de higiene ocupacional, quando a gente fala, são aquelas partículas que ficam suspensas no ar. Então, ela tende a ficar suspensa. A gotícula, devido à gravidade, tamanho, ela vai tentar atender a sedimentar. Seria isso? Isso, exatamente. Ela segue o mesmo procedimento. Estudei. É interessante que a gotícula é um pouquinho maior, né? Então, ela tende a ficar mais retida na mucosa, nas fossas nasais e na cavidade bucal. E os aerossóis, eles costumam ser menores e eles permanecem suspensos, né? Como você falou, no ar por muito tempo. Mas ele atinge mais profundamente o trato respiratório. São menores, né? Porque a gente tem que pensar aí na lei da gravidade, né? Então, para esse negócio ser sustentado durante aí, a tendência de tudo na vida é cair, né? Já dizia Galileu Galileiro lá atrás, né? Primeira lei da física, né? Então, é. Aí a gente pensar nisso, né, Gabi? Então, tem que ser pequeno, né? Porque você vai ter alguma força de sustentação, movimento ali do ar, das moléculas de ar. Então, aquilo que é maior, a tendência é literalmente sedimentar e cair, né? Sobre algum tipo de superfície, seja chão, mesa, superfície de trabalho, etc. E isso traz uma preocupação. Por exemplo, você vai entrar num elevador, se ele já tiver ali essas partículas suspensas, né? Uma pessoa que talvez tossiu, espirrou antes de você entrar. Então, você também acaba sendo exposto a esses aerosóis, né? Com certeza. Sim. A gente tem as vías respiratórias, que são um receptor muito alto dessa questão do vírus. Mas a boca também é uma outra porta de entrada. Porque quando a gente dispersa esse aerosol, essa partícula, numa superfície, e aí você encostra essa superfície e leva a mão à boca, você também pode estar contraindo o vírus. Sabe o que eu fiz? Pensei que agora, uma coisa que você estava falando assim, o momento é tento, mas a gente tem que descontrair com alguma coisa. Então, estou na hora de fazer uma piadinha aqui. A sorte, o carnaval foi antes da crise, hein? Ou o corote ia salvar a galera? Fica a dúvida. Acho que ele já teria passado a Itália, a gente teria tetra aí rapidão. É, eu acho que se a Itália tivesse o corotinho, talvez não tinha passado tanta coisa aí. Mas as vías de contato tem, além da boca, também são qualquer muscosas, né? Então, nariz, vai ter que coçar o olho, assim, é todos onde tem a possível entrada. Até cortes no corpo também. Então, assim, se você tem um corte no corpo, você tem que ter cuidado extra agora. E aí, desculpa, Douglas, é quando a gente pensa nas vias de ingresso, né? Está até de substâncias químicas aqui. Então, quando a gente pensa na pele, tem muitas substâncias que não ingressam, porque a pele já é uma grande barreira. Então, quando você tem cortes, que é o maior problema, nos olhos é uma via de entrada importante também. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, hoje, para riscos biológicos, são essas vias de olhos, bocas, nariz, etc. A gente tem que pensar que o vírus tem a característica de ser vivo quando ele está hospedado em alguém e de não ser vivo quando ele está fora do corpo. Então, ele pode se depositar em um material, em uma mesa, em uma caneta, em qualquer tipo de material, e aí você trazendo ele para o seu corpo e ele vai voltar à vida e aí vai te trazer problemas. No caso do corona, ele não sobrevive muitas horas fora do corpo. São poucas horas. Pois é, como se conhece pouco do coronas, a gente está gravando aqui nesse momento, é bom a gente sempre atualizar, porque eu já ouvi outra versão que, na verdade, ele dura. É mesmo? Até 15 dias. Eu vi que 15 dias eram os sintomas aparecerem no corpo. Eu vi... Então, assim... É difícil a gente saber isso. Voltando ao tema do meu irmão de novo, a gente fala assim, o problema maior desse vírus é que ninguém não tinha nada dele. Então, tudo que está saindo são coisas que estão... Tipo, é tempo real. Então, pode ser que na hora que você está escutando, ouvindo esse podcast aqui, o que a gente falou aqui já se concluiu que é diferente, porque pouco se conhece ainda sobre o vírus. E esse é o maior problema que eu acho que está se causando. Porque não conhece muito. Ele ainda sofre mutações, né? Então, beleza. Descobriram algumas informações dele na China, mas será que o que está aqui não sofreu mutações? Se comporta da mesma maneira, né? Então, temperaturas diferentes, climas diferentes. Então, é muitas variáveis, né? É igual químicos. É aquilo e é aquilo. Ele vai ter uma reação, mas a gente consegue prever. Não é um ser vivo, né? É, não é um ser vivo. Mas, assim, isso que o Douglas falou aqui, igual eu estou falando, vocês têm informação que pesquisaram realmente. O que eu falei foi do que eu ouvi falar, mas é bom a gente trazer pontos de vista diferentes para o pessoal entender o que pode estar passando. E por ser muito novo, a gente está acostumado com uma notícia nova a cada mês, mas aqui a gente tem uma notícia nova a cada hora. Total. Se a gente abrir, tipo, um site de jornal aqui agora, pode ser que o nosso podcast seja comprometido com uma informação nova. Com certeza, né? A gente preparou até parte da manhã e já saiu alguma questão nova. E até os periódicos, as revistas de referências, eles estão com edições extras, né? Então, eles estão lançando papers aí e à medida que a galera está descobrindo coisas, eles estão lançando versões aí para ajudar o pessoal. E a gente está falando das vias de contato também, de contaminação, né? Então, também, eu acho que é importante falar como evitar a contaminação. Porque não adianta nada você colocar um óculos, uma máscara, colocar luvas e, beleza, está protegido. Aí você vai lá, vai fazer alguma coisa, pega uma lata de que alguém está bebendo uma bebida e bebe no bico também. Então, assim, não adianta você ter toda a roupa de proteção. Na verdade, você está gastando proteções de pessoas que realmente precisariam. Porque os profissionais da saúde, eles são grupos de risco agora, porque eles vão ficar expostos em tempo doutor. Então, eles precisam disso. E eles sabem como utilizar isso bem adequadamente. Eles são treinados para isso, né? São treinados para isso. Então, o que é algo que... Todas as recomendações até da Visa, da NIOSH fazem aqui, é de ter etiqueta respiratória, na verdade. Etiqueta? Etiqueta. Então, tu se espirrou, colocar a mão na frente. Nem falam para colocar a mão, falam para você tentar colocar braços e coisas que você consegue diminuir a contaminação de outros modos. Lenço descartável, né? Lenço descartável. O pessoal está usando muito... Eu viajei agora para São Paulo também, igual o Leandro, então vocês dois estão mais afastados da gente. Que o pessoal está usando máscaras improvisadas. Tem gente colocando lenço. E, sim, na verdade, esse lenço só piora. Porque todo o registro biológico, eles falam em francês, mas essas máscaras de proteção que tem de EPI são de filtros específicos que não ajudam a profileração do... Opa! Proliferação. Obrigado, gente. Do vírus da bactéria. Enquanto que materiais de lenço que são tecidos de algodão e outros materiais, eles ficam confortáveis ali. Então, eles vão ter... Desculpa. Proliferação. Obrigado, eu vou escrever isso só que eu consegui falar. Que aí tem esse risco maior. Então, assim, quem está usando um lenço para achar que está se protegendo, na verdade, está piorando a situação. Não, com certeza. Isso é importante, igual esse relato. Eu e o Rodrigo estávamos em São Paulo no final de semana passado. Então, o que eu vi muito é muita gente utilizando máscaras. E essa questão... Talvez a máscara, para as pessoas que não estão contaminadas, contaminadas, não seja a melhor forma. Por quê? Hoje, o cuidado que a gente tem que ter e provavelmente é o que a gente está falando é que a pessoa tem que tomar cuidado de não espalhar o vírus. Então, essas máscaras são para isso. O contágio do coronavírus não é por meio de... Igual do ar, etc. É por meio de aerodispersóides ou gotículas. Então, quando a pessoa for exalar ou eliminar esse coronavírus, ele fica retido naquela máscara. Então, quem não está do grupo de risco, tende a não... Quem não está contaminado, às vezes, a máscara vai dar uma suposta proteção, mas aí a pessoa tende a esquecer das outras vias de entrada. Igual o Rodrigo falou. Ah, você está de máscara lá, aí você vai compartilhar um canudinho com alguém que está do seu lado. É porque eu vi isso, na verdade. Isso que me assustou. O pessoal está desesperado e esquece, igual eu falei, etiqueta. E isso é muito lógico, né? Porque pensa, se alguém espirra aqui nessa sala, vai grudar micro-organismo na sua roupa, no seu cabelo, em tudo, na sua pele. E aí é muito melhor você conter isso do que todo mundo usar uma máscara. Então, vamos combinar. Ninguém espirra, senão tem que parar de gravar o podcast. Principalmente nós dois. Entendeu? Acho que a galera está assim... Eu acho que está surgindo até meio que o modismo, sabe? Porque a gente está vendo de blogueira postando... Máscara. Máscara. Olha minha máscara estilizada. Sabe? Então, assim, o ser humano, a gente vê de tudo, né? Sim, sim, sim. Mas é esse cuidado. Então, lembre-se que máscaras, elas ajudam principalmente a não propagação do vírus, né? Então, para quem quer evitar contaminação, são etiquetas, boas práticas pessoais de higiene que tendem a ser muito mais eficazes e efetivas para prevenir a contaminação do vírus. É, tanto que as recomendações tanto da CDC é que não utilize máscara. As máscaras são para quem precisa utilizar. Então, se está tossindo, espirrando, beleza. Você é um bom grupo para utilizar máscara para evitar espalhar, igual o Leandro falou. E deixar a máscara igual. Tem amigo meu que é médico que está até sem máscara para poder trabalhar. por causa dessa alta demanda que o pessoal está comprando. É, engraçado. Você me falou, me lembrei, eu encontrei com uma amiga da Fernanda, né? No final de semana, ela é dentista. Ela falou que as lojas estão limitando a venda de uma caixa de máscara cirúrgica para cada CPF. E tem que ser só para dentista. Então, você pensa aí. Então, a pessoa vai atender. Ela falou, eu atendo 20, 30 pessoas num dia. Uma caixa tem 50. Então, uma caixa, para mim, dura ou 100, sei lá, dura 2, 3 dias, no máximo. Então, as pessoas, às vezes, têm que pensar nisso aí. E esse grupo dentista é principal. Porque imagina se ele está contaminado, está atendendo alguém. E se esse cara estiver sem máscara, que aí começa o grande problema. Então, a gente não pode ter esse pânico aí também. pessoal no álcool gel, a gente deve falar aí, sabão. Às vezes, o sabonete é até mais eficaz que o álcool gel. Mas vamos aproveitar que a gente está seguindo máscara. Então, a gente já vai pular para a parte de máscara aqui e depois a gente volta para as partes de lavagem também. Esse negócio da máscara está tão feio que hoje, vindo para cá, tinha um cara vendendo máscara no sinal. E isso que me preocupa, na verdade, que eu já vi vídeo na internet agora das pessoas improvisando máscara. Eu vi um vídeo de o pessoal ensinando a fazer máscara com filtro de café. Ah, aham. Ótimo, né? Ensinando a fazer máscara com lenço. Então, a pessoa pegava cinco lenços de papel, colocava em cima do outro e fazia uma máscara. Está lindo, né? Parece que funciona. Já vi com absorvente também. Nossa. E isso não é recomendado, porque a gente está esquecendo que máscara é uma EPI. Então, segue normas. Sim. Uma especificação, né? Exatamente. A primeira coisa é vedação, né? A gente está falando de máscara muitas vezes. Ela tem que vedar bem. O que adianta? Ah, botei uma máscara ali e ela está entrando do lado. A pessoa tem a falsa impressão do que ela vai realmente ser protegida. Igual eu vi muita gente utilizando máscara cirúrgica. Pô, se você está pensando em alguma coisa, você está contaminando a via que você possa inalar esse negócio, desculpe. A máscara cirúrgica, o que ela mais tem é buraco ali do lado para passar. Então, as pessoas que estão aqui, a máscara cirúrgica, é caso você vá aspergir alguma coisinha aí, vai ficar retido naquela máscara para evitar algum contato. Então, não é para você que está respirando o negócio. Então, as pessoas têm que entender. EPI, principalmente, às vezes, esse tema está aqui, vai chegar nas mãos também de pessoas que não são profissionais de segurança de trabalho. É isso, máscara cirúrgica, essas de dentista, esse pessoal, não é o EPI para proteger você de ser contaminado. É muito mais para aquelas pessoas que possam aspergir o negócio e o negócio ficar retido ali. Ela até pode proteger de gotica os partículas muito grandes. As partículas grandes, tanto que as máscara cirúrgicas são para isso, sangue, essas coisas, ela não é tão fina o negócio das proteções, mas elas servem com esse princípio ainda. Mas dependendo do tamanho da partícula, não vai adiantar nada. E tem um problema que está acontecendo que eu vi muita gente com máscara, só que máscara está tipo errada também. Eu já vi máscara de cabeça para baixo lá em São Paulo. O cara, teve uma pessoa que tem dois elásticos na máscara, ele estava usando uma N95, que se eu não me engano, é a PFF2 do Brasil, a N95 é a classificação americana. Ela tem dois elásticos, ele botou só de baixo. Então ela prendeu bem embaixo e em cima ficou solto. Então assim, as pessoas, não é só comprar máscara, não é só comprar máscara para usar um EPI, você tem que ter, a gente falou aqui, em um podcast que eu acho que a gente até adiou o podcast que a gente vai falar disso aqui. Cara, você tem que seguir o que está descrito na NR6, a primeira coisa é você treinar a pessoa de como utilizar o EPI, fazer teste de vedação e etc, tem tudo mais. Essas máscaras têm tamanho também. Tem tamanho e igual você falou também, barba, igual eu e Douglas a gente não ia conseguir usar máscara. Hoje eu posso negativar a noite. Então a vedaria, então o pessoal está usando máscara sem vedação, tamanho errado, de modo errado, tipos de máscaras erradas também, porque para tipos de risco biológico, falam que a partir da PFF2 que é suficiente para a proteção. Então máscaras só PFF e outros tipos de máscaras não vão proteger de risco biológico. Cara, eu vou começar a ficar com medo, imagino se a gente começar a andar na rua e ver a galera com máscara de facial inteira com um cartucho assim, aí o negócio vai ficar... Aí vai parecer filme mesmo. Vai parecer apocalipse. Total, mas eu não duvido. Ah não, o próximo passo é esse. E está vendo esse tipo de máscara também, as PFFs, muitas máscaras dessas têm um filtro para ajudar a respirar. Esse filtro te ajuda a proteger da contaminação dos outros com você, mas de você para os outros não vai ajudar. Porque ela é uma válvula exalatória, né? Exatamente. Então assim, dependendo de você estar contaminado, se você está usando uma máscara errada, você está contaminando as pessoas de qualquer jeito. Você só acha que está evitando. Exatamente. Então tem máscaras corretas e máscaras para tipo de... Então assim, tem momentos que devem utilizar, mas segue uma recomendação profissional. Não chega um desesperado e compra uma máscara que não vai te adiantar, vai te dar a falsa impressão que você está protegido e só vai criar mais caos e na verdade contaminar mais também. Com certeza. Nós temos também a questão do álcool em gel, né? Está super comum, a gente já não acha mais para comprar e ele é mesmo bom, ele é útil nesse tipo de situação, como devemos usá-lo? Então, gente, o álcool em gel eu acho que é um dos acepciantes mais conhecidos e mais utilizados aí no mundo, né? Então, a questão do álcool em gel, o princípio dele é porque todas as substâncias vivas tendem a ter uma capa, um encapsulamento orgânico ali, né? Então, a função do álcool em gel ali é meio que destruir ela e... Não estou falando errado. Não, exatamente, desnaturar as proteínas e estruturas lipídicas na membrana celular. Ah, não! Cheio! O que que deu aula de bioquímica para a gente mesmo? Foi o... Eu fiz com a Lúcia. Não, eu fiz com... Foi com peixe? Eu acho que foi com peixe. Então, ganhei a estrelinha do peixe. O peixe, se você estiver vendo esse podcast aqui, eu passei na aula de bioquímica, hein? Pode se orgulhar de mim. É, exatamente. E o Corona tem essa estrutura biológica. Então, o álcool em gel é uma substância orgânica. O álcool, que é o etanol, o pessoal saber o que é o álcool em gel. É o etanol. Então, não adianta também, às vezes, se você, às vezes, tem um absinto em casa, pode ser um bom desinfetante também, porque o absinto tem 70% de álcool. Mas ele tem alguma coisa que pode ajudar a bactéria a desenvolver? Tudo depende do que... Que agora que está começando a ter também, falando em álcool em gel, é o álcool em gel caseiro. Tem muita gente que está falando, não, muitas receitas de álcool em gel caseiro. E aí, as recomendações eu fiz do Conselho de Química mesmo. Em cima disso, é que não faça. Porque você não vai conseguir, não é todo mundo em casa que consegue fazer a medição da porcentagem do álcool. Então, você compra um álcool 70%, 90%. Você não vai saber diluir a quantidade correta para virar um álcool 70%. Tem muitas variáveis, porque ele é 70% em massa. e tem a questão do álcool. Para quem não é químico, como se chama? Esqueci da propriedade, mas quando você mistura com a água, o volume não agrega. Não agrega total. Então, vamos colocar, se eu quero 100 ml de uma mistura de álcool 70, não adianta eu misturar 70 ml de etanol e 30 ml de água. Não vai dar 100, vai dar menos de 100. Isso porcentagem litro por litro. Litro por litro, 70%. Mas é colocado massa a massa justamente por causa dessa propriedade de... Ah, esqueci o nome de cinema químico agora. Mas assim, é porque os dois têm as famosas pontes de hidrogênio ali e eles tendem a diminuir o volume do líquido. Então, não usar em casa, fazer essas coisas em casa e detalhe, tem que ser o álcool 70%. Às vezes, compro esses álcool aí, eu vi... no aeroporto, ah, álcool, esses álcool de hoje não desinfetam nada, o negócio não pega nem fogo. É claro, porque os álcools que são vendidos no supermercado, a grande maioria são para limpeza e ele é feito para não pegar fogo, para não causar acidentes. Então, os maiores que a gente vê aí, às vezes, no supermercado, é 40%. Então, você tem 60% de água em massa e 40% de etanol. Então, bicho, você põe fogo em água, então não põe. Então, é para isso que o negócio é feito. Então, tanto é que se você for pegar, comprar álcool em gel, álcool para, por exemplo, acender churrasqueira, tem que ser álcool com alta concentração. Então, aquele álcool 92 de graus GL, né, ele pega fogo. Por quê? Cara, tem um grande conteúdo de álcool. Então, se eu não me engano, o CFQ, o Conselho Federal de Química, soltou a nota e tudo mais. Então, é de 60 a 80% parece que tem que ser concentração aí, porque acima de 80% já começa a ressecar muito a pele e tem muito mais, tem que tomar esses cuidados. Isso eu não me engano. Tem um negócio... A gente também tem porque é perigoso. É. Só um ponto, antes disso, que eu estava falando do álcool em caseiro, depende de como você faz em casa também, você só aumenta a proliferação do álcool, a seguir, do vírus, da bactéria, porque muita gente está usando o composto para fazer esse álcool em gel, que são alimentos deles, na verdade. Então, beleza, você acha que você está lá, ó, beleza, estou limpando, não, você está aumentando... E a concentração, às vezes, vai estar baixa, que não é o suficiente para desnaturar ele. Desnaturar e matar o bichinho, né? E essa é a mesma propriedade que a gente vai falar do sabonete lá. Então, assim, mas o álcool em gel, sim, teve aquele caso aí do químico autodidata, aí, né? Como dizem, eu nem sabia, eu tinha um diploma disso, né? Químico autodidato. Por que não, né? Então, eu perdi tempo, Perdi quatro anos e meio de faculdade aí e à toa, assim, eu podia ter me intitulado de químico autodidata. Tipo, o último químico autodidato que eu conheço era alquimista ainda, né? Nem químico. Exatamente. Eu vou tentar transformar qualquer coisa em ouro, não, transformar ácido acético e... É, por favor, né, gente? É outra coisa. E ali teve um grande discrepância que ele tá falando, ah, o álcool em gel, não sei o que, não mata nada, a concentração é muito baixa, é 10%. Aí ele falou pra usar vinagre. Pô, vinagre tem 5% de ácido acético, Tipo assim, de 5% de ácido acético é eficaz pra desnaturar uma proteína? Bom, por favor, né? Não sei de onde que esse cara tirou isso, pelo amor de Deus, não saiam escutando aí pessoas que se intitulam químicos autodidatas que não tem formação. E detalhe, a questão de matar os bichinhos aí nem é a nossa praia, né? A gente sabe fazer alquim gel, como que ele atua, igual vocês pesquisaram, são os microbiologistas, o pessoal que atua aí. Então a gente nem sabe como que direitinho aí o mecanismo total, a gente sabe fazer álcool em gel, esse é o nosso papel como químico, a gente tem que separar as funções aí total. Tanto que a gente está dando informações básicas das recomendações gerais, então você tem que seguir as recomendações das pessoas específicas, dos órgãos específicos de cuidado disso. A gente está seguindo exatamente isso daqui pra poder fazer, a gente não está pegando achismos e, ah, escutei uma vez na revista ali falando que não pode, não, a gente está pegando as recomendações mesmo, tanto que tem algumas, acho que foi no site da Visa mesmo, tem algumas dúvidas comuns que já estão também preparando pra isso. É de olho. E aí, o que é o nosso papel que é te informar, igual o Rodrigo falou, eu fui muito feliz nisso aqui, a questão, cara, fazer álcool em gel em casa, não é uma coisa trivial, o que a gente tem propriedade aqui pra falar, álcool em gel, por exemplo, a gente tem um amigo que tem uma fábrica de produtos químicos, eu conversei com ele hoje de manhã, eles estão falando, por exemplo, eles nunca fizeram álcool em gel, mas eles têm carboximetilcelulose que é pra fazer e álcool lá. Então, eles estão testando em laboratório pra chegar, então eles nunca fizeram, então não é assim, eu vou lá em casa, vou fazendo, tem receita de bolo pronta e pá, e por exemplo, porque tem que estar numa concentração de álcool suficiente ali pra que haja desinfecção. Realmente, o que o químico autodidata falou lá, tem um pouco de verdade, se você pegar aquele álcool em gel de limpeza lá, não vai matar nada, porque a concentração de álcool é baixíssima, mas existem álcool em gel, com gel 70%, que sim, vai ser eficaz. E igual você falou de manhã também, está acabando o álcool em gel nos lugares, mas isso não é desespero. Tanto que as recomendações o álcool em gel ele é bom uso a mais para proteção, mas não substitui água e sabão, água e sabão é melhor ainda, fala que sim, para você não ter álcool em gel, se lavar a mão por 20 segundos, é o procedimento padrão, tem várias músicas aí na internet, o pessoal está falando para você cantar junto, escolhe sua música favorita e esfrega a mão. E também, quem vai utilizar o álcool em gel além disso, tem cuidado, beleza, a pessoa vai lá, lavou a mão, lavou o álcool em gel, aí saiu secando em uma toalha, ficou na roupa, você está contaminando de novo. Você passou o álcool em gel, lavou, você tem que deixar secando sozinho. Então tem esse cuidado. Gente, etiqueta, são coisas que devem ser usadas para o dia a dia também depois disso, não é só porque agora teve essa crise que a gente vai esquecer. Essa questão de fazer o álcool caseiro, eu fiquei sabendo que era só misturar gel de cabelo com álcool líquido. Estava tudo certo. Nossa, sério? Eu vi essa também, achei interessante. É o que está rolando ainda na internet, entendeu? Jesus, gente. O problema é que, assim, o pessoal não consegue nem comprar álcool concentrado hoje. e eu tenho medo aí também. Será que a galera não pode pensar, às vezes, de ir no posto de gasolina, comprar o álcool lá? Cuidado lá, que aquele álcool... É, mas pode... É, o próximo passo... É, porque se acabar o álcool que está aí nas prateleiras, etc., pessoal, tomem cuidado, porque aquele álcool lá, ele passa por um processo lá, ele é praticamente 100%, né? Então, a gente sabe das dificuldades de obter um etanol 100%, porque tirar a água dele acima de 90% aí não é um processo trivial e, assim, ele não tem pureza, pode ter contaminantes... A gente tem que ter mais complicado. Esse álcool, o álcool de abastecimento, ele tem aditivos. Muitos aditivos são perigosos. Então, assim, você está se contaminando ao invés de estar desfetando. Exatamente. Pode ter algumas partículas até de metais ali que armazenam em tanques que não são propícios para consumo humano e tudo mais. Então, não é uma opção ou pegar álcool de posto para fazer esse tipo de desenfetamento. Ele pode conter teor de metanol, que é muito tóxico também, que é tolerável em combustível, mas para a gente ele pode dar cegueira e entre N coisas. Então, aí começam os cuidados que a gente tem que ter à exposição a produtos químicos. Então, cuidado para você, às vezes, estar pensando em vamos proteger do risco biológico e começar a se contaminar com o produto químico e aí vai dar problema também. Sim. E, às vezes, a gente tem uma falsa impressão se o álcool 70% é bom, então o 90% é ótimo. Maravilhoso. Então, assim, isso tem a questão de prejudicar a sua saúde por ressecar a pele, por animotivos. E, além disso, a gente tem aquele negócio do tempo de ação que é necessário. O álcool, quando ele foge muito dos 70%, ele começa a evaporar muito mais rápido e não dá tempo de agir eliminando os micro-organismos. Mas, como o Rodrigo falou, o álcool tem que vir como um plus, um a mais. No caso do coronavírus, o encapsulamento dele é lipídico, de gordura. Então, o sabão, ele é muito, muito, muito eficaz para destruir esse micro-organismo. É uma coisa fácil que você tem em casa. Fazer a lavagem das mãos da forma adequada, né? Existem vários tutoriais aí na internet. Não é só passear a mão na água e pronto. então, você tem que lavar entre os dedos, até o pulso, debaixo das unhas. Então, e assim, dedica um tempo para lavar a mão, sabe? De duas em duas horas, depende da sua rotina. Saiu de casa, chegou em casa, lavar as mãos com sabão é a melhor opção e o álcool atípico vai vir aí como um plus mesmo para a proteção. E tem algo que é importante do álcool, eu gosto de estar falando, porque o álcool machuca mesmo se for usado em porcentagens mais altas ou até muitas vezes, que é o que o pessoal está falando para você ficar com cuidado, porque se você fazendo, ah, estou usando álcool em gel todo o tempo, está ótimo, está se machucando. Porque ele tende a tirar gordura da pele, né? Então, a gente tem gordura na pele, então, pelo mesmo motivo que ele desnatura as proteínas do vírus, ele vai atuar na gordura da nossa pele da mesma forma. Aí vai criar feridas, aí essas feridas que a criança está criando novos espaços para a contaminação. Então, assim, tudo é moderado, não adianta você querer ficar lavando o tempo todo com álcool em gel. O pessoal está sugerindo você usar álcool em gel e usar o álcool em hidratante também. Sim. E além disso, se você tiver com a mão visivelmente suja, não use álcool em gel, porque ele não vai ser eficaz quando tiver matéria orgânica ali na sua mão. Então, você vai estar gastando com álcool, que é um trem que já não tem, né? Não tem nem como comprar mais. E você podia resolver lavando a mão. E um cuidado também entre, às vezes, você está em um lugar que você não é possível lavar, né? Um trajeto, né? Em casa, trabalho. Então, evitar o contato também das mãos com o rosto, que é algo básico, mas também vai transmitir enquanto você não lava, né? Restringir o uso de itens compartilhados, né? Tomar cuidado também. E também a desinfecção desses itens, superfícies, mesas. Tomar cuidado com essa limpeza também do ambiente, né? que também é preocupante para evitar o contágio mesmo. Sabe o que eu pensei você falando nisso agora, Gabi? Celular. Celular. Sim. Deve ser uma das maiores fontes aí de possível descontaminação. A gente fala ainda que tem um estudo mais antigo que é um pouco pior, na verdade, de celular, que coliformes fecais em todos os celulares são em quantidades elevadas, tá, gente? Não queria falar isso não, mas... Já fiz isso, tá? Nas aulas de microbiologia, a gente testou o celular. É a das coisas mais sujas que a gente tem. Sim. E a gente leva ele para todo lugar. Todo lugar. Se você está comendo, você está com o celular do lado. Exatamente. Em cima da mesa, do lado do seu prato. Então, vamos rever isso aí. Passar um álcool isopropílico, nesse caso, né? Para limpar o celular, porque o álcool etílico vai estragar ele. É, porque o álcool etílico, 70%, os outros 30% é água. Então, não queira oxidar o seu equipamento. Então, nesse caso aí do etanol, para limpar equipamentos que precisar, tem que ser o isopropílico. Porque você consegue ele próximo de 100% ali e ele vai atuar de forma similar, né? Do álcool etílico aí. Sim. Só que ele é um pouco mais tóxico, com o etanol, etc. Então, a gente tem que tomar esses cuidadinhos ali. Existem também outras substâncias que a indústria já fornece para limpar esse tipo de equipamento se você não achar o álcool etílico. Você coloca uma máscara no seu celular, né? Aqui funciona também. Coloca uma capa, porque você usa para mergulhar, né? Protege ele. Pronto, resolvido. E só para finalizar, que é uma coisa que a gente fala bastante aqui, que é a oportunidade de trabalho também. Então, assim, quem é engenheiro de segurança de trabalho, técnico, olha, é uma oportunidade nova de trabalho para você aprender. Então, assim, você está com a oportunidade, assim, a área de biológico, eu acho que é uma área muito que o pessoal deixa para o lado, que é, assim, você tem a oportunidade de ensinar para os funcionários de uma empresa como fazer limpezas adequadas, como se cuidar, e que está jogado aí. É um serviço que você pode apresentar mais para os clientes, que é importante, que vai funcionar agora, muita gente está precisando disso agora, urgente, e ir para frente também. Você vai aprender agora, você consegue ensinar isso à frente também. É fácil a gente pensar em alguns casos, né? Por exemplo, agora a gente está com essa ameaça de que tudo feche, né? Mas nós temos indústrias que não podem fechar, senão a gente vai morrer de fome. O pessoal de um açougue ou da indústria de carnes mesmo trabalha ali em um ambiente que ele é frio, então ele já é propício a isso, geralmente não é um ambiente muito ventilado. Então, o profissional que vai garantir a saúde daquele trabalhador, ele vai ser muito requisitado. Ele já está sendo, né? Então, você acha que o mercado hoje ele tem esse profissional já? Olha, o que eu vejo na área de SST, saúde e segurança? Quando a gente fala de riscos biológicos, isso acaba ficando muito na mão dos médicos do trabalho. Então, e aí, uma crítica que eu faço também aos médicos do trabalho é que, pelo menos na minha perspectiva, tá gente? Eu posso estar errado em outras regiões, é o que eu vejo, pelo menos na minha bolha, né? É que eles tendem a... Assim, aquilo que a gente sempre fala aqui, o que um higienista ocupacional faz? É dar campo, verificar os riscos, etc. O médico do trabalho tende a não fazer tanto isso. Então, é difícil você ver um médico do trabalho que vá, cara, tipo, sujando a bota de segurança. Você vê um médico do trabalho de bota de segurança. Então, eles tendem a atuar mais a clínicas, consulta, onde que é mais evidente a presença do risco biológico. E a tendência é que esses médicos continuem fazendo isso. Então, abre uma brecha para nós que somos profissionais, na maioria das vezes da área de exatas, Que a maioria das vezes a gente tem algum farmacêutico também que atua aqui, mas, e médicos também que atuam como higienistas ocupacionais. Lembrando que a higiene ocupacional começou com medicina. Então, é importante aí os médicos também entender que o papel deles é muito importante na área de HO também. Então, para o pessoal da exatas é estudar um pouquinho mais esses temas, tem essa oportunidade realmente porque, claro, os médicos já estão muito bem no que eles já fazem, que é a parte de exames, controle de agora, mudou o nosso, não tem mais PCMSO, mas é só uma adenda aqui, você sabe o que vai ser engraçado agora? Nós gravamos esse aqui agora, que vamos liberar antes, aí a gente já está falando que não vai ter mais PCMSO, só que vai vir mais podcast na frente que a gente está falando PCMSO, mas tudo bem. Detalhe. Detalhe. Faz parte. Então, isso gera oportunidades que eu vejo que a gente precisa se especializar nesse tema, porque realmente, por exemplo, eu não tinha tanto domínio e tudo é estudo, vocês pararam, dedicaram tempo para estudar esse assunto, não vai vir nada da cachola, não vai ter mágica assim, agora eu sei risco biológico, não, é parar de estudar e talvez nós vamos ter uma grande oportunidade agora de, gente, aquela desculpa de não ter tempo para estudar agora, talvez vai ter muito tempo para estudar. A gente está vivendo uma crise, como você gosta de falar, a crise é uma oportunidade para melhorar e aproveitar. Porque a crise, eu falo, a crise vem, vai atingir muitas pessoas e crise vem e quem sabe aproveitar a crise, ao final da crise sai melhor do que entrou na crise. Então, tudo que a gente está fazendo analíticos aqui, pode ter certeza, vai ser um período difícil, vai, mas nós vamos sair melhor. para ter certeza porque não é à toa vocês pararam, fizeram conteúdo, nós estamos programando até para quem está assistindo aqui agora, que já vai sair sábado agora esse podcast, nós vamos fazer muito conteúdo durante esse período aqui agora, se parar tudo mesmo, cara, nós vamos estar, vocês usar a nossa presença, a nossa força online para trazer muito conteúdo, trazer muita coisa legal para vocês, para, passou a crise, cara, nós vamos voltar melhor e nós vamos revolucionar a galã nos países. E não é só trazer não, como também vai ter gente que vai estar em casa, conversa com a gente, a gente vai ter mais canais para conversar, discutir, vai ser uma oportunidade ótima para o crescimento de todo mundo. Perfeito, faz todo sentido. Eu acho que hoje ficamos por aqui, senão daqui a pouco a gente já começa a falar coisas mais que a gente não entende, e perde tudo que a gente falou bem aqui hoje. com certeza. E quem ficou até aqui agora, a gente tem que falar uma hashtag. Ixi, qual que vai ser hoje? Acho que a hashtag de hoje é coronavírus mesmo, não tem outra. O álcool já funciona. Você quer colocar vinagre aí? Hashtag vinagre? Não use vinagre, então. Vamos lá, quem assistiu até aqui, chegou até o final e não use vinagre. Então, a hashtag desse episódio, coloca no comentário aqui, quem está vendo no YouTube, nas outras plataformas, não tem como, mas galera do YouTube, comenta aqui embaixo, que eu estava lá até agora, até o final e não uso vinagre. Fechou? Muita gente vai ficando por aqui, nos acompanha aí nos nossos canais de comunicação, YouTube, Spotify, o Deezer, podcast da Apple, a gente está em todo canto. Se inscreva aqui, principalmente agora, para aproveitar esse período, que vai ter muito conteúdo, muito conteúdo, então, inscreva-se, dá, se você gostou aqui, dá um joinha, marquei, ativa o sininho e vamos usar esse período, esse período conturbado, a gente tem que ter força, tem que ter controle emocional, a gente não pode entrar em pânico, é o principal, crises, vem, vão, não é a primeira que a gente passou, a gente vai passar por isso aqui, todo mundo pode ter certeza, vai passar, e não entre em pânico, tenha controle emocional, a gente vai ajudar ao máximo todo mundo aqui, nesse período, a gente vai usar a nossa força, nossos conhecimentos, durante todo esse período, para ajudar cada um, que nos ajudou, construir toda essa audiência, durante esse período aqui, que a gente tem trabalhado online, hoje não é exprimir por aí, lave bem as mãos por aí, boa, e acima de tudo, vamos destacar, que é um período de responsabilidade social, então se você não, é, um alvo do coronavírus, você vai ser só um resfriado, para o seu avô, para o seu tio, para qualquer pessoa idosa, ou do grupo de risco, não é, então, temos, que ter responsabilidade social. Esse é o principal, essa, eu acho que é a grande palavra mesmo, responsabilidade, que, às vezes, falta no Brasil, né, e cada um, às vezes, pensar num momento ali, às vezes, para você, não vai ser tão punk, mas aquela pessoa, que vai estar do seu lado ali, pode sofrer muito com isso. Sim, isso aí, beleza, pessoal. Fiquem por aqui, até a próxima, pessoal. A próxima, abraços. Abraços. Abraços.